Olá pessoal, vocês já se perguntaram se os elétrons realmente giram? Essa pergunta intrigante mergulha no coração da mecânica quântica, explorando os aspectos fundamentais da física de partículas e o comportamento peculiar das partículas subatômicas. Do spin quântico dos elétrons aos mistérios da esquisitice quântica, este vídeo levará você a uma jornada esclarecedora pelas maravilhas do mundo quântico. Vamos desmistificar conceitos complexos, tornando-os acessíveis a todos, desde iniciantes até alunos avançados. Preparem-se para descobrir a verdade por trás do spin quântico dos elétrons e descobrir os fenômenos fascinantes que governam nosso universo. Entender a natureza dos elétrons e seu spin é um dos principais desafios da mecânica quântica. Elétrons são partículas fundamentais que formam os blocos de construção dos átomos, que por sua vez compõem toda a matéria do universo. Ao contrário de objetos maiores que podem ser observados diretamente, os elétrons são incrivelmente pequenos e se comportam de maneiras difíceis de compreender. Um dos aspectos mais intrigantes de seu comportamento é seu spin. O spin é uma propriedade fundamental dos elétrons, assim como a carga e a massa. No entanto, ao contrário da carga e da massa, o spin não corresponde a nenhum movimento visível. Em vez disso, é uma forma intrínseca de momento angular que existe mesmo quando o elétron está em repouso. Este conceito é contra-intuitivo porque em nossa experiência cotidiana associamos o spin a objetos girando em torno de um eixo. No mundo quântico, no entanto, o spin é uma propriedade puramente mecânica quântica que não possui um análogo clássico. Para entender o spin do elétron, precisamos nos aprofundar nos princípios da mecânica quântica. A mecânica quântica é o ramo da física que lida com o comportamento de partículas nos níveis atômico e subatômico. Um dos princípios básicos da mecânica quântica é a dualidade onda-partícula, que afirma que partículas como os elétrons exibem propriedades semelhantes a ondas e partículas. Essa dualidade é crucial para entender o spin do elétron. No início do século XX, os físicos ficaram intrigados com o comportamento dos elétrons nos átomos. Eles descobriram que os elétrons não podiam ser totalmente descritos pela física clássica, o que levou ao desenvolvimento da mecânica quântica. Uma das principais descobertas foi que os elétrons têm uma propriedade chamada spin, que pode assumir valores de plágio 1 por 2 ou 1 por 2. Essa descoberta foi feita por meio de experimentos que mediram as propriedades magnéticas dos elétrons. O spin do elétron está intimamente relacionado ao magnetismo. Quando os elétrons se movem, eles geram um campo magnético. Este campo magnético pode ser influenciado pelo spin do elétron. Na verdade, o spin de um elétron contribui para o momento magnético geral de um átomo. É por isso que materiais com elétrons desemparelhados, como o ferro, exibem fortes propriedades magnéticas. O conceito de spin também é crucial para entender o princípio de exclusão de Pauli. Este princípio afirma que dois elétrons em um átomo não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Em outras palavras, cada elétron em um átomo deve ocupar um estado quântico único. A inclusão do spin no estado quântico de um elétron ajuda a explicar a estrutura da tabela periódica e o comportamento dos átomos nas reações químicas. Um dos aspectos mais fascinantes do spin do elétron é seu papel no entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico é um fenômeno em que as partículas se interconectam de tal forma que o estado de uma partícula não pode ser descrito independentemente do estado de outra. Quando dois elétrons estão entrelaçados, o spin de um elétron está diretamente relacionado ao spin do outro, não importa quão distantes estejam. Este fenômeno foi verificado experimentalmente e tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo. O estudo do spin do elétron levou a inúmeros avanços tecnológicos. Por exemplo, o campo da spintrônica explora o spin dos elétrons para desenvolver novos tipos de dispositivos eletrônicos. Ao contrário da eletrônica tradicional, que depende da carga dos elétrons, a spintrônica usa o spin para armazenar e manipular informações. Isso tem o potencial de criar formas mais rápidas, eficientes e seguras de armazenamento e processamento de dados. Os cientistas usam várias técnicas para medir e manipular o spin do elétron, começando com o experimento de Stern-Gerlach. Neste experimento, um feixe de elétrons passa por um campo magnético não uniforme, que interage com os momentos magnéticos dos elétrons causados por seu spin. Isso faz com que o feixe se divida em dois caminhos separados, correspondendo aos estados de spin-up e spin-down. Ao detectar qual caminho os elétrons seguem, os cientistas podem medir seu spin. A ressonância de spin eletrônico, ESR, também conhecida como ressonância paramagnética eletrônica, EPR, é outra técnica importante. Na ESR, uma amostra contendo elétrons desemparelhados é colocada em um forte campo magnético e exposta à radiação de micro-ondas. O campo magnético faz com que os spins dos elétrons se dividam em diferentes níveis de energia. Quando a energia das micro-ondas corresponde à diferença de energia entre esses níveis, os elétrons absorvem a radiação e fazem a transição entre os estados de spin. Ao medir essa absorção, os cientistas podem determinar os estados de spin e outras propriedades dos elétrons. A ressonância magnética nuclear, RMN, é normalmente usada para estudar núcleos atômicos, mas também pode fornecer informações sobre o spin do elétron. Na RMN, uma amostra é colocada em um campo magnético e exposta à radiação de radiofrequência. O campo magnético faz com que os spins nucleares se alinhem em diferentes níveis de energia. E os elétrons circundantes criam pequenos campos magnéticos locais que influenciam esses spins nucleares. Ao analisar os sinais de RMN, os cientistas podem inferir detalhes sobre o ambiente de spin do elétron. A microscopia de tunelamento de varredura, STM, permite que os cientistas visualizem e manipulem átomos e moléculas individuais em superfícies. Uma ponta de metal afiada é aproximada de uma superfície e uma voltagem é aplicada entre a ponta e a superfície. Os elétrons tunelam entre a ponta e a superfície, criando uma corrente de tunelamento que é sensível ao estado de spin dos elétrons. Ao controlar precisamente a posição e a voltagem da ponta, os cientistas podem manipular os estados de spin de elétrons individuais e estudar seus efeitos em vários materiais. Técnicas ópticas como rotação de Faraday e rotação de Kerr envolvem passar luz polarizada através de um material com elétrons desemparelhados ou refleti-la em uma superfície. A interação entre a luz e os spins dos elétrons faz com que a polarização da luz gire. Ao medir este ângulo de rotação, os cientistas podem obter informações sobre os estados de spin dos elétrons no material. A ressonância magnética, RM, amplamente utilizada na medicina, também tem raízes nas medições de spin de elétrons. A RM usa campos magnéticos fortes e pulsos de radiofrequência para criar imagens detalhadas do interior do corpo humano. Os princípios por trás da RM são semelhantes aos da RMN e entender o spin do elétron é crucial para interpretar os dados de RM com precisão. Para manipular o spin do elétron, os cientistas costumam usar campos magnéticos e correntes elétricas. Os campos magnéticos podem alinhar ou inverter o spin dos elétrons, enquanto as correntes elétricas podem criar correntes polarizadas por spin, onde a maioria dos elétrons tem a mesma orientação de spin. Essas correntes polarizadas por spin são essenciais na spin trônica, onde o spin dos elétrons é usado para armazenar e processar informações. Pontos quânticos são minúsculas partículas semicondutoras que confinam elétrons nas três dimensões espaciais. Criando níveis de energia discretos. Ao aplicar campos elétricos e magnéticos a pontos quânticos, os cientistas podem controlar com precisão os estados de spin dos elétrons dentro deles. Esse controle torna os pontos quânticos uma plataforma promissora para o desenvolvimento de computadores quânticos e outras tecnologias avançadas. Técnicas de laser também são usadas para controlar o spin do elétron. A luz circularmente polarizada, onde o campo elétrico da luz gira em um movimento circular, pode excitar seletivamente elétrons com um estado de spin específico. Ao ajustar a polarização da luz, os cientistas podem controlar os estados de spin dos elétrons em um material, permitindo estudos detalhados da dinâmica e interações do spin. No geral, a medição e manipulação do spin do elétron são aspectos fundamentais da física e tecnologia modernas. Essas técnicas permitem que os cientistas descubram novos insights sobre o comportamento dos elétrons e a natureza da mecânica quântica, abrindo caminho para futuras inovações tecnológicas. A mecânica quântica, com seus princípios estranhos e contra-intuitivos, levanta muitas questões filosóficas que desafiam nossa compreensão da realidade. O conceito de spin do elétron, em particular, traz várias questões filosóficas profundas à tona. Uma das questões mais intrigantes é a natureza da própria realidade. Na física clássica, os objetos têm propriedades bem definidas, como posição e momento. No entanto, na mecânica quântica, partículas como os elétrons não têm propriedades definidas até que sejam medidas. Isso leva à pergunta, qual é a natureza da realidade antes da medição? Existe uma realidade objetiva independente de nossas observações ou nossas medições de alguma forma trazem a realidade à existência? Outra questão filosófica diz respeito à natureza do determinismo. A física clássica opera sob o princípio do determinismo, onde o estado futuro de um sistema pode ser previsto com certeza se o estado atual for conhecido. Em contraste, a mecânica quântica é inerentemente probabilística. Os resultados das medições não são determinísticos, mas são descritos por probabilidades. Isso levanta a questão de saber se o universo é fundamentalmente aleatório. Se sim, o que isso significa para o conceito de livre-arbítrio e a previsibilidade de eventos futuros? O conceito de superposição, onde as partículas podem existir em vários estados simultaneamente, também apresenta desafios filosóficos. O entrelaçamento, outra pedra angular da mecânica quântica, sugere que as partículas podem se tornar interconectadas de tal forma que o estado de uma partícula afeta instantaneamente o estado de outra, independentemente da distância entre elas. Este fenômeno, famosamente descrito por Einstein como ação fantasmagórica à distância, desafia nossa compreensão de causalidade e localidade. Isso levanta a questão de como a informação pode ser transmitida instantaneamente e se existe um nível mais profundo de realidade que ainda não entendemos. O papel do observador na mecânica quântica é outra questão filosófica profunda. A interpretação da própria mecânica quântica é um grande debate filosófico. Existem várias interpretações, cada uma com suas próprias implicações para a nossa compreensão da realidade. A interpretação de Copenhague, por exemplo, sugere que a função de onda que representa um sistema quântico colapsa para um estado definido após a medição. Em contraste, a interpretação de muitos mundos propõe que todos os resultados possíveis de uma medição quântica realmente ocorrem, cada um em um universo paralelo, separado. As questões filosóficas levantadas pela mecânica quântica e o spin do elétron são profundas e abrangentes. Eles desafiam nossos conceitos tradicionais de realidade, determinismo, causalidade e o papel do observador. No futuro, alavancar o spin do elétron pode revolucionar vários campos da tecnologia. Uma área interessante é a computação quântica. Ao contrário dos computadores clássicos, que usam bits para processar informações na forma binária, zeros e unes, os computadores quânticos usam qubits. Os qubits podem existir em vários estados simultaneamente, graças aos princípios de superposição e entrelaçamento. O spin do elétron pode ser usado para criar qubits, que podem realizar cálculos complexos muito mais rápido do que os computadores clássicos. Isso pode levar a avanços em criptografia, problemas de otimização e simulações de estruturas moleculares, que são cruciais para a descoberta de medicamentos e ciência de materiais. A spintrônica é outro campo promissor que pode se beneficiar do spin do elétron. A eletrônica tradicional depende da carga dos elétrons para transmitir e armazenar informações. A spintrônica, por outro lado, usa o spin dos elétrons, o que pode aumentar a velocidade e a eficiência dos dispositivos eletrônicos. Os dispositivos spintrônicos podem ter menor consumo de energia e gerar menos calor em comparação com a eletrônica convencional. Isso pode levar a computadores, smartphones e outros dispositivos digitais mais poderosos e energeticamente eficientes. O armazenamento de dados é outra área onde o spin do elétron pode ter um impacto significativo. As tecnologias atuais de armazenamento de dados, como discos rígidos e unidades de estado sólido, dependem das propriedades magnéticas dos materiais. Ao manipular o spin do elétron, os cientistas podem desenvolver novos tipos de dispositivos de memória que são mais rápidos, mais duráveis e capazes de armazenar mais dados. Por exemplo, a memória de acesso aleatório magnético, M-RAM, usa o spin do elétron para armazenar dados e tem o potencial de substituir a RAM tradicional e a memória flash. A tecnologia médica também pode ver avanços por meio do uso do spin do elétron. Técnicas como a ressonância magnética, O e M, já se baseiam em princípios relacionados ao spin. As tecnologias futuras podem usar sensores baseados em spin para detectar doenças em um estágio inicial, fornecendo diagnósticos mais precisos e melhores opções de tratamento. Além disso, entender e controlar o spin do elétron pode levar a novos métodos de direcionamento e destruição de células cancerosas, melhorando a eficácia dos tratamentos. As tecnologias de comunicação também podem ser transformadas pelo spin do elétron. A comunicação quântica usa os princípios da mecânica quântica, incluindo o entrelaçamento para criar canais de comunicação seguros que são imunes a escutas. Ao alavancar o spin do elétron, os cientistas podem desenvolver redes quânticas que permitem a comunicação segura e instantânea por longas distâncias. Isso pode revolucionar a forma como a informação é transmitida e garantir a privacidade e segurança dos dados. No campo da energia, o spin do elétron pode levar a formas mais eficientes de gerar e armazenar energia. Materiais e dispositivos baseados em spin podem melhorar a eficiência de células solares e baterias, reduzindo nossa dependência de combustíveis fósseis e promovendo fontes de energias sustentáveis. Por exemplo, materiais spin-trônicos podem ser usados para desenvolver painéis solares de última geração que convertem a luz solar em eletricidade com mais eficiência. A exploração do espaço também pode se beneficiar dos avanços nas tecnologias de spin de elétrons. Sensores quânticos que usam spin de elétrons podem fornecer medições mais precisas de campos gravitacionais, campos magnéticos e outros fenômenos físicos. Isso pode aumentar nossa capacidade de navegar e explorar o espaço, levando a novas descobertas sobre o nosso universo. O futuro da tecnologia que alavanca o spin do elétron é incrivelmente promissor. da computação quântica e spin-trônica aos avanços médicos e comunicação segura, as aplicações potenciais são vastas e transformadoras. À medida que os cientistas continuam a desvendar os mistérios do spin do elétron e desenvolver novas maneiras de manipulá-lo, podemos esperar ver inovações revolucionárias que moldarão o futuro da tecnologia e melhorarão nossas vidas de inúmeras maneiras. Obrigado por participarem desta jornada pelo spin dos elétrons. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever para mais vídeos.